Oi pessoal, o curso de raciocínio lógico quantitativo traz hoje um exercício bastante interessante sobre pedras de dominó. É uma questão que foi pedida no concurso de analista do ponto central no ano de 2005 elaborado pela fundação Carlos Chagas. O enunciado é o seguinte, as pedras de um dominó são mostradas abaixo. Elas foram dispostas sucessivamente e no sentido horário de modo que os pontos marcados obedeçam a um determinado critério. Então, nós temos aqui as peças do dominó que foram colocadas no sentido horário e obedecendo a um determinado critério. Com base nesse critério, a pedra de dominó que é completa corretamente a sucessão é... Bem, ele tem aqui uma peça que tem duas interrogações, então é esta que ele quer e ele colocou aqui cinco opções, perfeito? Então, para resolver tais questões, nós devemos manter a calma, empregar a boa técnica, devemos isolar em partes o problema e buscar uma ordem que possa nos dar a sequência correta para a resposta final. Bem, então vamos ler novamente o enunciado. As pedras de dominó, mostradas abaixo, foram dispostas sucessivamente e no sentido horário. Sucessivamente, perfeito? E no sentido horário, muito importante. Significa que estamos obedecendo a uma sequência com o sentido horário, perfeito? Então, o sentido horário de nosso relógio, pessoal, é muito fácil. É aquele que nós já conhecemos. É o sentido horário, o relógio, o nosso sentido horário, perfeito? Bem, continuando a resolução. Olhem bem, em primeiro lugar, vamos analisar o que é que tem aqui na questão, perfeito? Olha bem, nós temos uma pedra de dominó, a pedra de dominó, ele possui suas pedras, a gente tem que saber isso, né? Dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfeito? Então tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, não existe o número 7, né? Isso é importantíssimo. Olha bem, verificando aqui a questão, a gente observa de cara que essa pedra aqui de cima, ela possui o número 1. A segunda pedra também possui o número 1. A terceira pedra também possui o número 1. A quarta pedra é o número 1 e a quinta pedra é o número 1. Então, se obedecem a uma sequência sucessiva no sentido horário, então, obrigatoriamente, a última pedra teria o número 1. Se a gente observar aqui as opções, olha, essa primeira não tem o número 1, que é o 5 e o 2. Essa segunda, 3 e o 4, não tem. A terceira, 2 e 4, não tem. Somente o item D e o item E possui o número 1. O item D possui o número 1 em um lado, e a letra E possui o número 1 em dois lados. Não estou bem, não estou assim. Bem, continuando aqui. Olha bem. O número 1, ele aparece aqui, né? Perfeito? Ele aparece aqui em cima. Mas na outra aparece o número 1, mas aparece embaixo. Se a gente considerar que aqui é o centro, né? Do relógio, vamos supor. O número 1 está aqui, lá na ponta, e aqui está mais embaixo. Então, aqui na sequência está na ponta e mais embaixo. Aqui está em cima e aqui teria que ser mais embaixo. Então, esse daqui seria embaixo. Número 1. Perfeito? Embaixo. Esse daqui possui embaixo. Olha, se a gente observar que isso aqui é a parte de baixo, que é a parte de cima. Mas não vamos terminar a questão aqui. Poderíamos já marcar isso e tem ele. Vamos verificar que aqui nós temos o número 3 embaixo e 4 em cima. 5 embaixo na sequência 3, 4, 5 e 6 em cima. Depois do 6 ao 7, não. Porque não tem um 7. É um 0. É como se ele voltasse para cá. Então, aqui, obrigatoriamente, aqui seria como se fosse um 0. Vamos botar aqui um 0 aqui e ficar facilito. Perfeito? Um 0. Aí, continuando, pessoal. Um 0, então aqui, teoricamente, teria que ser 6, 0. Aí, eu vou subir agora aqui em cima. Embaixo, em cima. E aqui seria o número 1. Perfeito? Número 1. Mas aí, pessoal. Então, a opção correta seria esse item E aqui. Nossa opção correta. Mas, por outro lado, olha bem. Se a gente analisasse assim, se a gente fosse no sentido inverso, não, mas se eu trouxesse para cá, olha aqui, 5, 4, 3, aqui seria o 2, né? Aqui em cima. É, poderia até ser, se a gente analisar dessa forma, voltando no sentido anti-horário. Mas o examinador periu no sentido horário. Mas acontece que nós não temos, nas duas opções possíveis, que seria o D e o E, não tem o número 2 neles aqui. Perfeito? Então, eu ficaria com esse número 1, 1. Portanto, como vocês observam, a questão, ela não é difícil. Mas existe bastante atenção e a divisão do problema em partes, aplicando a boa técnica para a resolução. Eu espero que vocês, para todos aqueles que tinham receio de resolver tais questões, se sintam incentivados a partir a resolver novos exercícios, né? Porque o exercício é muito importante. Não adianta somente a teoria. E você exercita a mente, mantenha a mente aberta, né? E cada exercício que você faz, de diferentes tipos, abre a sua mente para outros exercícios. Obrigado pela atenção. Continue a avaliar nosso canal, a se inscrever em nosso canal e a mandar seus comentários. e a meia e a meia e a community. 真的假 e avaliar nos comentários. E aí e aí e aí e aí